Apocalipse capítulo 18 versos do 2 ao 5. Então, ele bradou com poderosa voz, caiu. Caiu a grande Babilônia torre de vigia das testemunhas de Jeová e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto, todas as nações beberam a cachaça das suas doutrinas heréticas dos falsos profetas como Charles Teise Rousseau, o juiz cachaceiro Joseph Rutherford, Nathan Kenor e das mentiras das datas para o Armageddon e a tentativa de acobertamento da chamada luz progressiva. Os monarcas da Terra se prostituíram com ela e os negociadores da Terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então, ouviu uma outra voz dos céus que exclamava, saiam da torre de vigia as testemunhas de Jeová, povo meu, para não cerdes, cúmplices em seus pecados de anciãos testemunhas de Jeová que acobertam pedófilos e para não participarem das pragas que a atingirão. Pois os pecados do corpo governante e das testemunhas de Jeová se acumularam até o céu e Jeová se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Saudações a todos do canal do Espertar de Consciência e Escândalos Gospos, é mais um vídeo das testemunhas de Jeová, é gente. E o que vamos falar neste vídeo é sobre Revelação capítulo 18, verso 4, né? Rapaz, esse texto eu nunca mais esqueci porque de tanto um instrutor me encher o saco por causa desse texto, não foi brincadeira, mas eu aprendi. Por quê? Porque quando eu era estudante, eu estava mais lá do que cá, eu estava mais na igreja evangélica do que nas testemunhas de Jeová, do que no céu e no reino. Então os instrutores meus, os anciãos, eles me recomendavam que eu tomasse uma posição, ou você quer Jeová ou você quer os demônios, né? Ou você quer a religião verdadeira ou a falsa, né? E aí de vez em quando eu pulava um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? Então até esse texto entrar na minha cabeça, rapaz do céu. Mas demorou. E de tanto eles me pentelharem, né? Eu comecei a questionar, rapaz, será que essa religião é verdadeira mesmo? Será? Bem, o que que eu fiz? Dei um tempo nos meus estudos, dei uma sumida, não me batizei. E aí de repente, quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a caçar no chamado YouTube, nos provedores da internet, como o Google, né? Alguns escândalos, né? Que eu pudesse encontrar no próprio corpo governante. E depois disso, verificar se aquilo que estava sendo denunciado era verdade ou não. Então procurava sobre mensagens subliminares nas testemunhas de Jeová, que é um assunto que a gente vai abordar também aqui no canal. Ocultismo nas testemunhas de Jeová, que também vai ser um assunto que a gente vai abordar no canal, né? Eu sabia que o corpo governante ainda é envolvido em ocultismo, desde lá de Charles Taze Rose até os dias de hoje. É, só que é subliminar, tá gente? No começo já era mais escancarado. E em uma dessas pesquisas, depois que eu deixei meus estudos de lado, eu comecei a detectar coisas no YouTube, denúncias pesadas, sobre escândalos de pedofilia, que o próprio corpo governante começou a acobertar, né? É tipo assim, a criança foi abusada sexualmente por um membro, né? Da testemunha de Jeová lá no Salão do Reino. Aconteceu o escândalo e o escândalo não sai pra fora pra chegar até a polícia, pra chegar até a imprensa. E o nome Testemunha de Jeová vê a televisão como acobertadores de pedófilos, estrupadores, sabe? Mas não é o nome da organização. Tem até um Salão do Reino, lá na Alemanha, se não me engano, eles estão tentando destruir as provas contra a própria organização. Tem até vídeo no YouTube aí, de um membro do corpo governante perante o juiz. E o juiz pressionando ele e tal, quer dizer, ele confessa que há casos de abuso sexual dentro da organização. Você vai ver aí. É um vídeo de três horas, só que eu não vou colocar o vídeo de três horas, né? Num vídeo. Eu vou colocar o link na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro, é um julgamento de três horas. Mas um pedacinho ele confessa que há realmente casos de pedófilos dentro da organização. Só que o problema é que eles acobertam. Acobertam, acobertam. E não é só lá nos estates, né? Porque lá é a sede. Mas também há casos no Brasil também de pedófilos, testemunha de Jeová. É só você caçar no YouTube sobre o assunto que você vai achar a mão de coisa. Né? Aqui no Brasil, em outros países, né? Onde testemunha de Jeová já é proibido pregar o evangelho. Por consequência desses casos aí de acobertamento de pedófilos, né? E o negócio vem à tona, investigado. Aí nada mais, nada menos que o corpo governante é obrigado a pagar a indenização pra família da vítima que foi estrupada. E aí o corpo governante, né? Só sendo prejudicado. Quer dizer, quando eu era estudante e aprendi que sai dela, povo meu, se aplicava às religiões da cristandade, eu automaticamente percebi que este negócio de sai dela, povo meu, Babilônia, também é o corpo governante. Essa testemunha de Jeová é também a Babilônia. Babilônia, então eu como um servo fiel de Jesus na época, eu caí fora. Não seja cúmplice, quer dizer, você sabe que tá errado. O próprio membro do corpo governante afirma que tem casos de pedofilia, eles acobertam, por que que você cúmplice? Eu não, caí fora mesmo. Eu vou colocar aí alguns casos aí, no vídeo, e você vai notar. Então, escancarado, quer dizer, a casa tá caindo pra testemunha de Jeová, já caiu. E aí quando você vai perguntar pra uma testemunha de Jeová, que é as que andam de carrinho e por aí, né? Ah, mas e o caso do corpo governante que foi condenado a pagar a indenização por acobertar o pedófilo lá? Aí vai falar pra você, mas tem prova? Tenho. Aí você manda o link do canal aí, manda assistir. Se ela tiver coragem de assistir, que eu duvido. Entendeu? Porque se ela assistir, ela vai tá dando tino no próprio pé. Ela não vai ter coragem de admitir realmente que o corpo governante lá nos Estados Unidos, na sede, eles acobertam os pedófilos. É, mano. Olha, lembrando que eu não tenho nada contra testemunha de Jeová, entendeu? O meu negócio é contra as atitudes do corpo governante que são monstruosas, bizarras, acobertando o pedófilo, gente. Rapaz, do céu. Mas não é só a religião que é coberta a pedófilos, não. Eu vou mostrar um vídeo aqui, depois de acabar esses vídeos da testemunha de Jeová, de um caso de uma ativista ateia, que também defendeu a inocência de um pedófilo. Quer dizer, eles não tão nem aí pra criança que foi estrupada, né? É, é. Os ateus têm uns probleminhas também, viu? Eles não podem falar muito aí da cristandade, das religiões, não, viu? Os ateus têm uns probleminhas também. Vou mostrar, vou mostrar. Mas antes da gente começar nosso vídeo, eu lhe curto pra você se inscrever-se no canal, deixa aquele like, deixa o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri E vamos para mais um caso, um caso de pedofilia, é, gente. Este homem careca na tela aí, ele é um membro do corpo governante das testemunhas de Jeová lá na sede, nos Estados Unidos. Pois é. Ele está no tribunal, ele está sendo julgado, ele é réu. É, o juiz vai pegar ali a opinião dele sobre os abusos sexuais ali acontecidos em um salão dos reinos espalhados pelo mundo, né? E, claro, ele já está preparado para responder as perguntas, mas ele acaba dando uma brecha. Você vai perceber aí na legenda do vídeo, que ele confessa que há pedófilos no meio da torre de vigia, nos salões do reino. É, gente. É. Ele confessa. E eu vou colocar este vídeo aí, o link deste vídeo, eu vou colocar na descrição. Se vai na descrição, você vai encontrar o link deste vídeo, que é um julgamento que tem aproximadamente 3 horas e pouco. Se você tiver paciência e assistir tudinho, né? Você vai ver como que se careca aí, esse líder aí, um dos líderes do corpo governante, né? É, se virou nos 30 ali. Mas eu já adianto que, no final, a torre de vigia foi condenada e indenizaram as vítimas dos supostos estupradores, né? Teve que pagar a indenização, teve. Mas ele confessou que ele está ciente que existem esse tipo de pessoa na organização. Acompanhe a legenda. Agora, você reconhece, Mr. Jackson, em perguntar essa pergunta, deixa eu fazer claro. Eu não sugere que seja peculiar para a Jehovah's Witnesses, mas há muitas, muitas organizações nessa posição. Mas você acertou que a Jehovah's Witnesses tem um problema com o abuso de crianças amongst os membros? Eu acertou que o abuso é um problema todo o comunidade, e é algo que nós tivemos que lidar com também. E você acertou que o abuso é um problema, eu acertou que o abuso é um problema com o abuso de crianças de crianças de crianças de abuso também? E você acertou que o abuso é um problema? do problema de sexual sexual abuse. That appears to be the case. And do you expect, Mr. Jackson, that many of the efforts that are being made by different people and organisations to highlight the issue of child sexual abuse and try and find solutions are genuine efforts to improve the situation? I do accept that, and that's why I'm happy to testify. And that such efforts are not necessarily an attack on your organisation or its system of beliefs? We understand that too. You described earlier in your testimony that the work of this Royal Commission is beneficial. Do you accept then that the Royal Commission's efforts are genuine and well-intentioned? I certainly do. And that's why we came into the Royal Commission hoping that collectively something would come forward that would help us as well as everybody else. And would you disagree then with anyone who said that the efforts to highlight and deal with child sexual abuse in the Jehovah's Witness Church is engaging in apostate lies? I guess that's a broad question because sometimes those who make these accusations make many other accusations as well. but let me assure you the person making the accusation is not the main thing. The main thing is is there some basis to the accusation? And if there is some way that we can improve the governing body is always interested in seeing how we can refine our policies. your organization, including people in positions of responsibility like elders, are not immune from the problem of child sexual abuse? That appears to be the case. That is ridiculous, isn't it? We reject outright such lies. Now you will notice how this scandal of abuse sexual infantil or pedophilia in the middle of the organization Testemunha de Jehovah was the size that began to invade several channels of television Pelo mundo todo Todas as emissoras de televisão TV a cabo TV aberta Começaram a noticiar Esta notícia De que a testemunha de Jehovah A coberta pedófilos Existem estupradores Dentro da organização Isto é uma vergonha? Acompanha-se Comigo É tudo legenda Porque são várias televisões Várias emissoras Com línguas diferentes Você vê que o negócio repercutiu Olha só 1.006 vítimas Em 1950 150 A quéis Comíncia de Jehovah A Comunição de Abusão A Comissão de Abusão A Comissão do Adulto Ha expostou O queой could Ser o worst Abusão sexual E o cover-up Within a church That we've ever seen That church Is the Jehovah's Witnesses The world's major Churches Is dealing With a storm Of scandal The Jehovah's Witnesses Have settled Nine lawsuits Alleging sex Abus Of children By clergy But a mid-state Woman Who was on The inside Says Instead of Stopping it Em Coros Cris. A first-degree sexual assault of a nine-year-old girl in Milwaukee, Wisconsin. He served time for the crime and says he turned his life around, in large part to Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses, knowing his past, allowed Ivory to go door to door on behalf of the religious group. A convicted child sex offender to knock on your door. A serial pedophile from San Diego admits his crimes on video. Now, Team 10 obtained this video that reveals he was a leader in a church community. Investigator Mitch Blocker talked to people who claim this is just the beginning. And Jehovah's Witnesses covered up child abuse for... Ela encobre os pedófilos, que é impressionante. O que ia acontecer de ele? I did abuse him. Admitted serial pedophile, Gonzalo Campos fled the country. He may never see the inside of a prison cell. Eu toquei suas partes privadas. I touched his private parts. His on-camera admissions and a settlement worth millions may have to be enough for his victims. The Jehovah's Witnesses never told police about Campos, who was a church elder. He's never been charged with a crime. Were you allowed to continue to give Bible study lessons to children? Yes. In this video deposition, taken in 2011 during a civil lawsuit, Campos admitted he abused several children in his San Diego congregation from the early 1980s through the mid-90s. He is a serial pedophile. Erwin Zalkin represented the seven victims who have come forward. It's about accountability. It's about taking responsibility. It's about protection of children. It's about changing the way they operate. Zalkin claims child abuse continues inside the Jehovah's Witness community. He claims church leaders, known as elders, and the Jehovah's Witnesses headquarters, known as the Watchtower, treat child abuse like a sin, instead of a crime. Isso é uma vergonha, rapaz! Oh, louco! Você viu como o RP curtiu? Rapaz, vários canais de televisão americana aí, olha. Dando a chibatada na Watchtower. Lá na sede nos Estados Unidos, é. E agora, eu perguntei pra mim mesmo, como é que eu vou ter a cara de pau de fazer Ministério de Campo? Este vídeo vai parar na mão de vários brasileiros agora. E agora, testemunha de Jehovah lá nos estates é diferente aqui do Brasil. Apesar de que aqui no Brasil já tem casos, aí como você viu no começo do vídeo, né? De supostos aí estupradores e tal, né? E aí o povo tá começando a tomar posse da bênção e ter coragem de denunciar. Mas lá nos estates, você viu aí, o cara foi condenado. Mostraram a cara dele. E agora, Watchtower? Será que vocês vão ter a cara de pau de chamar as outras igrejas de Babilônia? Sai dela, povo meu? Agora o tiro saiu pela culatra? Agora eu quero ver as testemunhas de Jehovah do Salão do Reino saírem da Watchtower, né? ACHO! 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 E aí